Eu brinco, mas é uma descrição clara do filme, ele é um filme emocional. Ele é um filme que vai contar a história, mas o que ela significa? E o que ela significa para o torcedor? Tanto é que a época de ouro, que é a época mítica do Santos, os anos 60, que é um time quase que mitológico, é o time de branco, é o time do imaginário, é aquilo que o toreiro diz no filme, mesmo quem não viu sabe. É a mitologia, é o primeiro time campeão do mundo, é o time que resgata a autoestima do Brasil, Pelé é o rei, quer dizer, a gente tem essa passagem histórica do Santos, no filme existe no seu momento, na sua cronologia, mas existe emocionalmente no final, como se fosse a estrutura de quem resgata a si mesmo e a sua própria história nos seus grandes momentos. E volta com o Neymar, que é a nova geração, dizendo, esse é o título mais importante da minha vida. Só era Pelé conquistou. 48 anos depois, a gente está jogando com o Penharol, com o mesmo rival, e de novo traçando essa trajetória. Então a estrutura do filme procura contar e contar através do torcedor a história do time. Para o Canal Azul foi uma grande honra fazer o filme no centenário do Santos. O Santos realmente é um time mágico, é um time que pode realmente o raio cair três vezes no mesmo lugar, é um time que foi o primeiro campeão do mundo entre os brasileiros, o primeiro bicampeão do mundo entre todos os times do planeta, é o time que mais fez gol na história do futebol mundial, então é um time que, assim, contar essa história é uma responsabilidade enorme, e a gente ficou muito orgulhoso de poder fazer esse filme. O cinema busca sempre esta narrativa, a narrativa emocional, onde de repente a gente se transporta para um outro espaço, para um outro tempo, e vive aquela emoção. E nesse sentido, assim, foi muito fascinante poder mesclar essas duas coisas, o cinema e o futebol, o amor como torcedora pelo Santos. É uma trilogia que o Canal Azul está produzindo, são três filmes. O primeiro é o filme do centenário, 100 anos de futebol arte, o segundo, Meninos da Vila, em que a gente está acompanhando várias gerações de Santistas, o sub-13, o sub-15, o sub-17, e o terceiro, Santos e todos os gols, que é uma homenagem ao time que mais fez gol na história do futebol. E a gente fica extremamente emocionado de poder contar essa história sobre esses três ângulos, e contando com a direção de duas craques do cinema, que é a Lina Chami e a Katia Lund, que estão, na verdade, dividindo as direções da trilogia, e, enfim, trabalhando juntos para fazer, contar essa história do Santos sobre todos os ângulos. Acho que a trilogia vai dar uma ideia muito bonita sobre o Santos enquanto time, enquanto história e enquanto futebol no Brasil. Porque o Santos representa o futebol brasileiro, aliás, mais do que nunca. O Santos representa o futebol arte, o futebol invenção. Então, poder participar disso é um sonho. Foi a realização de um sonho. E continua um sonho. E cada diária era um sonho. Porque, de repente, para mim, a diária era encontrar um ídolo. Quantas pessoas encontram seus ídolos e ficam batendo papo e conversam? Uma coisa muito importante de falar é que a gente não faria esse filme sem a colaboração dos funcionários do Santos Futebol Clube. O seu Maneco, o seu Zucca, que estão representados no filme, que são funcionários mais antigos do Santos. O Luiz Álvaro, presidente do Santos. O Odílio, vice-presidente e o neto do marketing, que nos receberam de uma forma esplêndida. Abriram a Vila Belmiro, abriram o Santos e todos os jogos e todos os bastidores para que a gente pudesse gravar esse filme. Realmente, esse filme não aconteceria sem a grande colaboração da equipe Santista. E uma pessoa que eu acho que foi fundamental, e que também é Santista, veja que equipe incrível, foi a Eloá, a Eloá Chossal, que é a nossa pesquisadora, que fez uma pesquisa maravilhosa, super ampla. Inclusive, eu tinha mais coisas até, quer dizer, eu podia navegar nessas imagens. E isso está impresso no filme, porque tem imagens raras de arquivo, tem imagens históricas muito pouco vistas, em sequências completas. Então, eu acho que isso é uma coisa que deu uma dimensão para o filme muito bacana. Além do Santos Futebol Clube, é muito importante contar com outros parceiros que viabilizaram o filme. Primeiro, o patrocínio do Carrefour, que acreditou no filme desde o começo e que embarcou nesse desafio de contar esses 100 anos de Santos. a SPN, que entrou como coprodutora, a Band também, uma outra coprodutora, que ajudaram a achar imagens, a selecionar momentos bonitos da história do Santos e que estão ajudando demais a promover o filme, a divulgar o filme. Realmente são parceiros sem os quais a gente não faria o trabalho que a gente fez. Vale uma homenagem ao nosso querido montador, o Ricardinho, Ricardo Farias, grande montador, é o primeiro longa que ele monta. E o Ricardinho é alguém que se entrega a emoção. Eu me lembro que um dia eu disse, Ricardinho, estamos fazendo um filme pop. Solte-se! Esse filme é conduzido pelo sentimento, e estilhaços de ideias. Porque a gente não está aqui contabilizando fatos, a gente está contando uma história emocional. E essa sequência, por exemplo, é a nossa câmera, a duras penas, lá no gramado, perto dos jogadores, com a tele, com o duplicador, e tem um som de vulcão. O som que está na montagem são os corpos dos jogadores, Santos e Corinthians, um embate clássico, preto e branco, alvinegro, completo, dos dois lados. E os corpos, Neymar e o zagueiro. E a batalha campal. E isso vai para a tela. Essa mágica do cinema. Então, mesmo essa batalha de entrar no campo se reverteu no filme de maneira linda. Quer dizer, tem cenas que só as nossas câmeras captaram. E também tem a coisa geracional. Quando a gente fala dos meninos da vila, da geração de 78, que dá nome a meninos da vida, e a gente tem essa história contada pelo formiga, ele diz por que ele chama eles de meninos. A gente tem o ressurgimento do Santos, a gente está na década de 70, e a gente tem os bidis, Stay Alive, que era exatamente o que o Santos estava fazendo. Stay Alive, pós Pelé. Então, as trilhas vão também construindo um sentido. Elas vão incorporando um sentido ao que representa aquele período para o time e para a história do time. É um time onde as coisas acontecem, eles ganharam dois campeonatos na frente das câmeras, o que tornou o filme lindo. Porque o filme vai fazendo um jogo entre a beleza e o Santos, a maneira do Santos jogar. Acho que esse é um jogo pertinente, porque se a gente pensar, cada time tem uma personalidade. Os times têm suas personalidades. E a personalidade do Santos é o jogo irreverente, subversivo e artístico. O Santos é arte, é futebol arte. Não é à toa que isso está no título do filme. Então, o Santos concilia jogar o bonito com vencer. E esta conciliação é uma equação que está no filme. A beleza vence. E acho que não há equação mais bonita do que a beleza vencer.